Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar pra você sobre o mercado de trabalho, mais precisamente, trabalho ou emprego. Depende de como você encara essas duas palavras, tá certo? E aí, eu sempre tô andando aqui na rua Bresser, em São Paulo, que é considerada a rua da sublimação, ou seja, o coração da sublimação, e aí tem várias lojas com plaquinha na frente, parece que tá aquecendo o mercado novamente. E aí, eu entrei, conversei com alguns empresários, falando sobre a vaga de emprego ou de trabalho, como você achar melhor. E aí, eu falei, viu, por que que tá tendo tanta vaga e eu vejo assim, tô sempre andando aqui, vou nas lojas na Única Brasil, na Barato Máquinas, vou dando uma voltinha por aí, e aí, tá bastante tempo essa plaquinha, vocês procurando um profissional. E aí, ele falou, olha, como é seu nome? Eu falei, eu sou o Alex Falcão, prazer. Seguinte, Falcão, realmente você disse, tá faltando profissional. E aí, o que que acontece? As pessoas estão procurando emprego, e a gente não está oferecendo emprego. Nós estamos dando uma oportunidade de trabalho pra pessoas capacitadas. E aí, o que que acontece? As pessoas confundem a coisa. Existe emprego, onde você entra às 8 e sai às 17, ou entra às 8 e sai às 18 horas, isso os profissionais me falando, tá? Os empresários. E aí, as pessoas não querem um trabalho, Alex, porque só olha trabalhando para o relógio, não é capacitado, não quer se capacitar. Quando dá 10 pra 5, já está indo lá pro vestiário se arrumar, já começa a baixar as portas. Então, tá errado. A gente quer um profissional de verdade que vista, realmente, a camisa da empresa. Se a gente precisar, como aqui tem um fluxo muito grande, que você conhece aqui a Brest, a gente precisa de um fluxo muito grande. A gente tem trabalho, na verdade, muito grande. E às vezes a gente precisa do profissional pra ficar um pouco mais tarde. E ele é recompensado por isso, é pago hora extra. Não é banco de horas. E aí, as pessoas falam que quer sair às 17 horas, porque tem outras atividades pra fazer. Confesso e sei que cada um tem os seus problemas particulares, eu entendo tudo isso, mas o mercado está tão difícil, pessoal, porque eu trabalhei na Databat e Microlins, e, meu, se tivesse que ficar 14 horas lá dando aula, eu ficava. Porque eu sempre queria ganhar um pouco mais e ser reconhecido no mercado. Tanto é que as turmas sempre vinham aqui pro Alex Falcão, não que os outros professores não quisessem trabalhar, mas eu não botava dificuldade. Eu falei, meu, se depender aqui, eu fico aí das 10 até as 11, que tinha uma turma lá, quase corujão, que a gente chamava, né? Das 10 até as 11. E eu ficava mesmo. Então, tem que vestir a camisa da empresa. E aí, depois de um tempo, eu acabei virando coordenador da Databite. Tá certo? Então, pessoal, hoje aqui, na Rua Bresta, pra quem é do estado de São Paulo, tem aí galoneira. Eu entrei na loja, fui perguntar o que era galoneira. Pensei que fosse pra trabalhar com galinhas, galo e etc. Aí, ó, a vendedora me olhou com uma cara. Ai, caraca, que sacanagem falar isso. Tem piloteira, tá precisando de costureira, oficina de costura, designer, web design, arte finalista. Tem muita vaga aqui na Rua Bresta, pessoal. Muita vaga. E é o que eu falei pra vocês. Você tem que estar capacitado. Se essas vagas estão há muito tempo lá que eu tenho percebido, é porque tá faltando um profissional no mercado. Concorda comigo? E aí, o cara fala que sabe Corel Draw, sabe Photoshop, fica pedindo artes aí no Facebook e tudo. Quando chega lá, fica só trabalhando com essas coisas aí automáticas, automatizadas. Quando é pra fazer na unha mesmo lá uma arte, fazer um processo lá no Photoshop, fazer um tratamento, o cara não sabe. E aí, ele vai fazer o teste e fica com cara de interrogação. Você tem que dominar realmente o software. Corel Draw, Photoshop, Illustrator, não importa a vaga que você tá te oferecendo. Se for de costureira, uma oficina de costura, galoneira pra trabalhar com galo, galinhas, né? É, sacanagem, eu tô brincando aqui, pessoal. Porque tem que ter um pouquinho de humor, porque senão, meu, o mercado tá difícil, viu? Então, é assim, se você tá procurando realmente trabalho, aqui na Rua Bresser tem, aqui no Brás. Agora, se você tá procurando um emprego, sai fora, né? Que aí vai ficar complicado pra você conseguir uma vaga, tá certo? E se você quer realmente trabalhar, de verdade, levanta a bunda da cadeira e vem aqui na Rua Bresser que tem bastante vaga, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom também. Pensa que é fácil, meu querido? Não é fácil não, cara. Os caras querem fazer tudo no negócio automatizado lá no Corel Draw, no Photoshop. Na hora que é pra fazer na prática, ela não sabe. Pensa que é fácil? Bom também.